Música Rapaziada, não esquece o recado que eu dei no último vídeo Não precisa ir para a Avenida Europa Aproveita para conter o conteúdo de graça aqui no Youtube E assim você evita o risco de pegar ou passar Covid para alguém Porque a gente está em uma época muito, muito perigosa Então, bora logo para o vídeo Aproveita para ficar em casa, fechou? Tamo junto, é nóis Opa! E é assim que iniciamos o terceiro vídeo da Avenida Europa Rapaziada, o Macaravan saiu de lado De verdade, foi lindo de se ver Quem não gosta de carro, não gosta mesmo de carro Sabe como isso é bonito de se ver É coisa rara de se ver Não tem nada que eu goste mais do que isso Então já deixa aquele likezinho de teto Nossa, perdi essa Mas tudo bem, a gente já teve a daqui, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal Para a gente conseguir chegar a 200 mil Falta pouco e eu conto com você, fechou? Tamo junto e bora para o vídeo A gente está fazendo o que fazer barulho Eu acelerei na ida, der a volta, já mandei Um, dois, dois, dois e aí o e aí o Opa! Isso é calvione, vai! Isso é calvione! Olha lá, já parou o primeiro ali, olha! Eximente! A CIDADE NOVA Rafa! Salve! Pega a foto! Qual será o carro que eles vão parar? Olha lá, vamos ver, vamos ver! Ah, passou! Passou, hein? Passou! É que depois ele tem que ficar troquilipando o ar da pinta Ah? Opa! 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 Eu dói de você, cara. Por que? É nem pra tirar foto com ele, é por causa dessa camisa. É a melhor camisa que tem. Caramba, acompanho vocês lá. Opa! Opa! Tá de brincadeira Tá de brincadeira Agora eu quero ver o nível de conhecimento dos seguidores Que jaguar é esse? Que eu não faço ideia Comenta lá embaixo Opa! 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 Cara, você tem um gostoso assim, velho? Tudo muito buzinhando? F*** buzão Opa! 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 Fala, não é? Que eles vão parar o americano Ô, gol! Não, vem dar certo pra mim Dá a câmera aqui O que você quer? Dá a câmera aqui O que você quer? Dá pra deixar a cair Você tá fora do canal, dá tchau pra galera Não, é sério É sério, mora pra acreditar nisso Você tá fora do canal É sério, gol, eu preciso de outra pessoa, tchau F*** 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 Pega fora dessa porra F*** 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 Como é que é o nome desse carro aí? Porque que é? É o carro das férias Por quê? Veraneio Veraneio? Boa Muito bom Ó, obrigado Falou Pate abraço aí É isso aí galera O Dub tá fora do canal Agora o que? Se eu fui demitido você também tá demitido Ninguém vai mais gravar, vou deixar aqui Acabou Acabou Sentei Não, não, não Eu acho que é um vídeo Nossa senhora Não, não, não O que é isso? 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 Vocês acabaram de ver um carro extremamente veloz, esportivo, né, o Marea, do lado estava o Civic SI, portador de grama, comenta lá embaixo qual você prefere, Civic SI ou Marea? São projetos bons, com uma proposta boa, não tem essa de quebrar, porque Marea só quebra se o dono não cuidar direito, vai lá embaixo, vamos ver sua opinião. O que é isso? 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 O que é isso?